Já percebeu que o Edu chamou Paulo e Paulinho ao mesmo tempo? Quando ele precisa muito do Paulinho, ele chama Paulo. Parece a sua mãe quando tá brava. Luiz Fernando! Agora, quando, tipo assim, é pro Paulinho, no caso, fazer alguma coisa pra ele, como, por exemplo, ô Paulinho, vai lá buscar uma comida lá pra gente. Ele tá dando risada porque ele sabe que é verdade isso aí. Ele usa os dois nomes pra separar o profissional da amizade. Tá, posso começar? Posso começar? Posso começar? Nós estamos aqui hoje reunidos aqui nessa sala pra falar de coisas importantes. Como, por exemplo, a situação do mundo atual. O que você acha do Bolsonaro? Não conheço, particularmente. Vocês devem estar se lembrando que a gente tá aqui num canal de Minecraft, fazendo um podcast, conversando todos juntos, falando sobre coisas aleatórias, e é exatamente isso que vocês não estão entendendo. E nem vão. Nem a gente tá entendendo. Eu tava olhando aqui no meu canal, aqui, ó, pra você ter noção, dá pra ver aqui a faixa etária do público. Pra você ter noção, aqui no canal, né, onde que eu gravo Minecraft, tem 15% de meninas. Por que que as meninas não assistem Minecraft? Porque você é incrível, né? Peraí, tem 15% do quê? 15% de meninas. De meninas. O resto é tudo homem. O resto é tudo homem. 84% do meu canal é homem. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, tira o negócio da boca aí que tá engasgando. Foi mal. Essas informações estão no canal. Como assim não estão no canal? Mas vocês já chegaram a ver essas paradas? Porque no meu também é mais ou menos isso. No meu também. Então, mas por quê? Onde estão as meninas? As meninas não gostam de assistir? Só assistem maquiagem? Eu acho que as meninas não gostam da gente. Não, e tipo assim, eu não vou julgar, porque às vezes assim, tem algumas amigas que eu curto. Como por exemplo, Camila Lourens. Quem mais? Eu não lembro agora. Só Camila. Não, eu não tô julgando. A amiga é dele e ele tá perguntando qual mais. Não, por exemplo, deixa eu ver. A Emily, a Emily. A Emily Garcia. Mas a Emily não deve ter público de menina. Não, não. Não, a Emily deve ser 100% homem. Deve ser bastante homem. Não, não é, não é. Não é assim também. Nada de 100%, nada de 100%. A parada é, às vezes, passa aqueles negócios assim de maquiagem, que ela fica colocando musiquinha e tal, né? E tipo, passa aqui, passa aqui. E aí, querendo ou não, aquilo lá meio que prende. Você fica olhando assim, tipo, o que você sabe o que vai acontecer? E no final é tudo igual. E mesmo assim, a gente tá assistindo. Cara, eu tenho vários, eu sigo várias meninas, tipo assim, de maquiagem que não vai me ajudar em nada a maquiagem, mas eu quero saber como que vai ficar. A Ruma não mente porque você comprou um monte de bagulho de maquiagem e tá passando na sua cara. Sim, tá pagando parcelada até hoje. Não, eu comprei o quê? O produto do skincare e o negócio só de tirar os poros. Tá, mas continuando. Tem 15% de meninas no meu canal e a gente consegue ver aqui que de 13 a 17 anos são 13%. Ou seja, de 18 a 24, pode ser mentirinha, né? Pode ser o cara colocando na conta dele lá, né? Que ele tem 18 anos. É. Mas a porcentagem maior é de 18 a 24 anos, que no caso é 44%. Então eu acho que esse canal aqui é um canal apto para receber, assim, ó, uns podcasts. Tá bom. Discorda? Alguém discorda? Eu posso dar um ponto. Cala a boca. Brinks. Ironia. Tem que falar assim, ó, porque o pessoal não entende. Às vezes eu discordo esses números por causa disso, porque o pessoal não entende de ironia. Você fez uma brincadeirinha assim, o pessoal já não entende. Acontece com vocês também? Muitas vezes. Que tipo de brincadeira? Não, mas é que a sua brincadeira é acima de 35, né? É, eu comecei a deixar o meu áudio mutado, assim, ninguém reclama nos meus vídeos. Só visual agora. Aí daí tem musiquinha de fundo, assim. Musiquinha de fundo, visual e sonorificação. É porque não importa o que você faça, né? O pessoal vai reclamar. Isso. Exatamente. Não te ouvi. Exatamente. O canal está apto para receber um podcast. E o assunto que o pessoal mais me pede, né? Pra falar, pra comentar. É exatamente uma parada que acontece com todo mundo que grava vlog ou até Minecraft. Minecraft, aonde foi parar fulano que gravava ciclano? Aonde está aquela pessoa que gravava com você tal coisa? Aonde? Vocês não recebem isso? Ah, recebe muito, né? Eu acredito que muita gente vê a gente pelo seu canal. E tem gente que não sabe nenhum tipo de contato com a gente. Não sabe o Insta, não sabe nada. Então a única ponte deles até chegar na gente é você. Ele tem total razão nisso. Eu vou te falar que eu não entendi nada. É que, tipo, às vezes alguém para de gravar. Por exemplo, o Aruan parou de gravar Minecraft por dois anos. E por dois anos eu recebi a mensagem. Cadê o Aruan? Mano, o Aruan tem a vida dele. Tem o Instagram dele. Mas isso aí já foi falado, molecada. A gente tinha brigado mesmo. Não, eu não tinha brigado com você. Eu não briguei com ele. Eu também não. Eu não tinha brigado com ele. Ele que saiu de lá, vem com o virado. Olha lá, ó. Não, eu só brigava com ele nos desafios de futebol. Só isso. Antes não brigava, agora já está brigando. Não, só nos desafios de futebol. Entendi. Não, mas a questão é, por dois anos eu recebi essa mesma mensagem. E o pessoal pergunta muito. E eu acho que a mensagem que a gente pode passar, assim, é tipo... Foi embora. Não está mais aqui. Não existe nenhuma mensagem. É, mano. Tipo assim, o Aruan... Por exemplo, o Aruan ele ficou dois anos sumido. Está certo que ele fez um monte de coisa comigo. Por exemplo, ele fez Safira. Safira foi um sucesso no meu canal. Entendeu? Foi algo que, tipo, marcou mesmo. Escadona. Escadona. Escadona fez bastante Escadona também. As tag. Que tag? Todas. Quase todas. Verdade. Gazelio. Ah, entendi, entendi. Estava esquecendo o nome já. Faz tempo que ele não faz, daí esquece. Para mim virou tudo o vlog, entendeu? E aí, o que acontece? Por dois anos, o Aruan foi perguntado. Cadê o Aruan? E o Aruan, ele tem o canal dele, ele tem o Instagram dele. Eu não sei por que raios. A pessoa pergunta para mim, em vez de perguntar para ele. Alguém te perguntava, Aruan? Cara, eu perguntava, só que eu acho que não chegava a ser tanto, porque eu quase também não postei vídeo, né? Tá, mas então quer dizer que se você não posta vídeo, o pessoal não vai perguntar? Pô, se você posta um vídeo hoje, um vídeo amanhã, um vídeo amanhã, todo dia eles vão perguntar da mesma coisa. Para mim era um vídeo a cada três meses, então era muito sossegado. Então eu vou começar a responder, assim, nos comentários, assim, o pessoal perguntou de alguém, eu vou falar assim, cadê tua pessoa? Deu, não sei. Escreve assim no comentário, se descobrir, me fala. Entendeu, boa. Então a parada é essa, às vezes a gente... Eu acho que é mais ciclo social, né, Dudu? Como assim? Por exemplo, da tua escola, quando você estava no terceiro colegial, quantas pessoas hoje você fala realmente? Nossa senhora, zero conta? Cara, eu acho que eu tenho três pessoas que eu falo. Três? É bastante ainda. E é bastante. Olha, você tem bastante, eu falo só com uma. Com quem que é? Uma, né? Viu que foi no feminino, né? Uma não é pessoa. Eu vou perguntar com quem que é. É meu amigo, Bruno. Ué, uma? Uma pessoa. Ah, entendi, entendeu? Escapou bem. A gente estava falando de pessoas. Escapou bem. E vocês estão querendo me colocar num maior sós aqui. Você tinha que fazer um quit negócio aqui, negócio de escapada, você vai tchá, chibata, tá ligado? Mas é basicamente isso, o pessoal some e aí a culpa vem pra gente. O nosso ciclo social vai mudando todo ano. Vai, vai. A cada um mês, não, nem um mês. A gente vai mudar agora dos Estados Unidos. A gente não sabe quando que a gente vai ver, por exemplo, o Chris Brown de novo. Verdade. Nem se vai ver, né? Nem as pessoas que a gente conheceu aqui. Sabe o que é o pior? Todo mundo pegava e falava assim, ah, a gente não vai ver tal pessoa. Cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa? Quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai ver tal pessoa. A gente vai gravar se tal, até com tal pessoa. E aí, ao invés deles falarem que tipo assim... Nossa, voltou. Nossa, voltou. Não, eles vão pegar e falar assim, cadê o Chris Brown? É. Exatamente. Então quando um voltar, vai ter a reclamação do outro. O certo mesmo é aquela ideia que a gente já tinha construído há muito tempo. Tem que construir um condomínio e tacar todas as pessoas lá dentro. É. Aí pronto, acabou. Não, mas eu entendo, eu entendo. Na cabeça do pessoal, eu acho que a gente é tipo Netflix. Sabe aquela série que você assiste? Do nada assim, você tá acostumado a ver o Harry Potter. O Harry Potter tá lá em todo filme. Aí do nada, o Harry Potter some. Não é mais o Harry Potter. É verdade. É um... Sei lá. Outra pessoa. É o Aruan lá. Mas, Edu, uma parada interessante também, que a gente pode comparar assim, quando a gente recebe uma comida, por exemplo, do iFood, e a gente gostou da comida, a gente não vai lá e fala, ah, a comida é sensacional, não bota um bilhetinho. Mas quando você não gosta, aí você quer ir lá e brigar e reclamar. Dá satisfação. Entendi, entendi. Então, pra reclamar tem gente. O que ele quis dizer é que, tipo assim, se você gostou, você não vai elogiar. Mas agora pra reclamar, nossa, mas por que isso? Se você gostou, é mais do que a sua obrigação pegar e fazer isso. É mais ou menos isso. Eu vou falar uma experiência que eu tive, quando eu trabalhava com aula de tênis, que ele sempre falava assim, quando você dá um serviço ruim pra pessoa, a pessoa te afasta 10 pessoas. Mas quando você dá um serviço bom, dificilmente ela vai trazer pra você mais que 3 pessoas. Porque é muito difícil a pessoa falar bem. É mais fácil ela falar mal do que falar bem. É verdade. Quantos alunos você tinha de tênis, Português? Mano, na época que eu comecei a dar aula, eu tinha... Nenhum. Não, eu tinha 23 alunos. E terminou com quantos? Aí depois eu fui dar aula particular, aí eu fiquei com... Oxe, mas não era antes já? Particular? Então, mas só que quando eu comecei, eu dava aula num clube e depois eu passei pra particular quando eu terminei a faculdade. Só que depois que eu comecei no particular, eu já fui começar a fazer vídeo pro YouTube, então eu larguei. Aí foi caindo, então. Não, aí eu fui, tipo, falando, ó, tem tal aluno aqui. Aí eu fui passando pros professores pra não deixar os alunos na mão. Eu já dormi aqui, já nem entendi mais nada. Entendi também nada. Eu não entendi o que eu falei. Desculpa, desculpa, mas eu... Eu não tô zoando. Eu desliguei, assim, o áudio, assim, eu tava olhando aqui. Ele cortou, ele tirou o cabo aqui do fone, eu não quero ouvir. Eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Vocês também têm esse problema? Quando o assunto não é interessante, eu fico assim, ó. Na verdade, não é que não é interessante, é que você não sabe. Não, não é interessante pra mim, cara. Pode até ser interessante pra você. Não, 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 não. Eu descobri, há uns tempos atrás, que quando... E isso aí vem de pessoa, não é que é nem rica. É de pessoa sábia. Quando o assunto nem interessa, não faz o mínimo de sentido, ele nem dá bola. Porque é uma coisa que você não conhece ou que você... Não, ou é irrelevante. Pode ser. Não, mas é porque... Não sei o que aconteceu, só sei que eu não prestei atenção. Tá vendo? Ele prestou mais atenção agora no meu assunto do que no teu. Sim. É porque eu queria saber o que você ia falar. Viu? Às vezes você também tá pensando muito. Às vezes ele não prestou atenção. Eu tava olhando aqui, ó. Tava olhando aqui, mostrando que, tipo, no meu canal tem 92% de público do Brasil. E aí 2,8% é de Portugal. Só que, tipo assim, eu fico pensando. Eu lembro que eu tinha amigos que faziam vídeo em português de Portugal. Só que com o tempo, eles iam meio que fazendo vídeo com a gente, e o sotaque deles ia sumindo. Eles não falavam mais igual português. E aí eu fico pensando. Eu acho que rola um preconceito. Você, o português, o português morou lá por quanto tempo, português? Dois anos. Você consegue ainda fazer o sotaque? Tentar? Consegue. Eu vi ele falando com o cara uma vez. Falando com o cara? Você consegue falar com a gente a partir de agora só de português de Portugal? Mano, eu acho que eu não consigo. Consegue, sim. Ele consegue. Ele consegue. Eu já vi. Eu já vi ele falando português de Portugal com o inscrito de Portugal que a gente encontrou. Eu lembro. Você sabe disso? Ele é libriano. Você precisa instigar falando que ele é muito bom, que ele vai começar a fazer isso. Sua voz de português de Portugal é sensacional. É sensacional o português. Não, eu não vou falar com essa chantagem de vocês, não. Pode falar. Mas a questão é, será que rola um preconceito? O pessoal olha assim pra gente falando e fala, nossa, que sotaque feio. Que jeito feio. Que jeito feio. Tem gente que acha bonito e tem gente que acha feio. Tem esses dois pontos lá. Eu acho que existe muito também, até no próprio Brasil, sotaque paulistano e sotaque carioca. Não, porque eu fico pensando. Portugal, tipo, não é grandão, grandão. Portugal não é um dos países, tipo, gigantescos. Mas tem muita gente. O pessoal não assiste brasileiro. O pessoal não assiste. E é o que mais se assemelha? Sim, eles ficam lá, tipo, na comunidade portuguesa lá e raramente assiste brasileiro. É poucos os portugueses que eu vejo assim nos meus comentários falando, eu sou de Portugal. Manda salve. É, é bem pouco mesmo. Eu entendo. Eu acho que rola preconceito. Eu acho que não. O que que rola, então, português? Assim. Ele se contradiziu agora. Porque agora, porque ele falou que era preconceito. Eu acho que é os dois. Não é 100% preconceito. Porque na escola, quando eu estudei, eu lembro que até uma certa parte da escola eu ia aprender espanhol, depois francês e depois inglês. Então você aprende várias línguas. Pode ser que as pessoas se interessem por outros conteúdos. Verdade, verdade. A maioria dos caras que eu conheci, que moravam em Portugal, falavam inglês. Então será que eles migram aí pro conteúdo americano? Talvez. Pode ser que sim. Pode ser, é verdade. É que é uma região muito rica de vários idiomas, né? É, é Europa, né, filho? Sim, é diferente. Europa. Cadê, cadê, quando o Brasil vai puxar uma perninha assim da Europa? O Brasil podia puxar o espanhol, né? Porque tanto de país espanhol que a gente tem do lado ali, a gente... Verdade. O espanhol já seria alguma coisa. Nossa, já ajudaria. Aqui nos Estados Unidos, muita gente fala espanhol. É. Olá, Tico. Quero te ver você falando português de Portugal, não espanhol. Eu não consigo. Exatamente, exatamente. Meio que você puxa a língua assim, ó. Europa, pois, tudo bom? Aí, ó. É uma coisa meio puxada assim, parece meio soprado. Eu não consigo imitar exatamente como eu falava. Aí! Parece que é meio enrolado. Só que eu tenho que falar muito mais rápido pra ficar igual o português de Portugal. O que você não merece ele? É portugueses. Portugueses, 2,8% que você tá assistindo aí agora, esse vídeo. Comente pra ver se realmente ele chegou perto de falar. E não me leve a mal. É que eu acho muito engraçado, mano. Por quê? Porque você não fala banheiro? Casa de banho? É, porque você fala... Casa de banho? É casa de banho. Casa de banho. Alto carro. Porque você não fala mulher? Você fala rapariga? Rapariga. Rapariga. Rapariga eu já falo assim mesmo, em português do Brasil mesmo. Você sabe que isso é ofensivo, né? Sei. É, então show. Tu és fish. Fish. Então tu és um cara fish. Caramba. Eu sou um peixe. E é basicamente isso, né? O pessoal pergunta muito em relação às pessoas que somem. E a resposta clara pra isso é a mesma que aconteceu com o Coroa. Às vezes a gente não tava assim falando. Sumiu. Tem uns que a gente prefere nem falar mais, entendeu? Porque é assim, no YouTube é um jeito. Agora fora... A polêmica. Meu Deus. Agora é polêmica. Não, Arun, pelo amor de Deus. Convenhamos que você era, por exemplo, você era muito diferente antes. Sim. Ah, tá. Eu achei que você não tava falando de mim. Idiota. Não, não. Não tava falando de você, mas agora usei como exemplo. É, agora ele tá falando de mim. Admita. Admita. Antigamente era meio difícil viver com você, né? Ah, mas não só comigo. Obviamente, a gente tava chegando assim num ponto da vida onde um monte de moleque tava morando junto, nunca tinha feito isso. Eu acho que a gente revolucionou um pouco do YouTube. E isso vocês podem querer, mas vocês dois aqui concordar ou não, porque nós fomos um dos primeiros YouTubers a falar sobre dinheiro no YouTube. Como assim? A gente mostrava realmente o que a gente ganhava. Ah, os YouTubers escondiam antigamente, né? Antes os YouTubers escondiam. Então a gente mostrou casa nova, mansão nova, carro novo. O pessoal tinha muito medo, assim, do que o público ia achar. Sim. É porque o público brasileiro, eles não gostam muito de ver esses negócios. Hoje em dia tá bem mais neutro. Mas foi a gente que deu aquele pontapé. E aí o pessoal olhava, e por isso que eu tô até entrando no assunto de novo, que é, ah, um bando de menino, não sei o quê, morando numa casa. É que realmente a gente era um bando de menino que tava acontecendo todas as coisas ali. Ah, diferente. Então, mas é isso aí. O negócio, o pessoal falava, ah, é um bando de menino que não faz nada a vida, tá ganhando dinheiro. O negócio é, o YouTube todo era assim, só que eles não mostrava. Só não mostrava, exatamente. Entendeu? Mas mudando de assunto, assim, rapidinho, eu acabei encontrando aqui um vídeo que a mãe do Portuga mandou. Manda pra gente. Do Portuga falando português de Portugal antigamente. Vamos ver se isso aparece aqui, ó. Esta praça, esta praça aqui, é uma história de brasileiro de poder jogar a futebol. Também conhecido como o campo dos polineses que treinam a noite. Que que é esse falando? É o Portuga. Eu tenho vídeo aqui. É você? Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo. Eu tenho vídeo. Se chegar aqui, ó, 50 mil likes, eu mostro o vídeo no próximo. Boa, boa. A mãe dele que me mandou aqui, ó. Deixa eu mostrar só o rosto dele. De bonezinho ali, ó. Você me paga, né? Você me paga, mãe. Tem mais ainda, tem mais. Tem mais, né? Vou queimar aquelas fitas na hora que eu chegar com as minhas. Ai, que pena que tá tudo aqui comigo, né? Isso aqui tá virando a escadona, mas sem o Minecraft. É. É basicamente isso, gente. Fiz esse podcast aqui pra testar, pra ver se vocês gostam. Pra ver se vocês curtem o estilo. Podemos vir aqui mais vezes, falar de outros assuntos, caso vocês queiram. Falar mal das outras pessoas também. Também, também. Muito importante falar mal. Pode falar mal do Orwell também. Muito importante. Tá na moda, né? Falar mal. Big Brother é pra isso. É verdade. É um reality show feito pra falar mal do outro. Eu não tenho outro intuito. O que que você tá indo? Quando vai ter o seu reality show, Eduzão? O meu? O seu reality show. Já está rodando há 3, 4 anos, filho. Sei que nem tá entendendo. Sim, o vlog é do cofre. Eu já tenho até filme. Dá altos problemas, filho. Dá pra papar. Dá tudo. Altas tretas. Dá muito. Mas é isso. Galerinha, estamos indo embora agora com muita alegria. Muita tristeza também, pelo simples fato de a gente não conseguir mostrar aqui o vídeo do Portugal. Mas, conto com o like de vocês aí pra mostrar o vídeo dele. Tem suas considerações finais aí pra falar aqui agora, Portugal? Eu acho que a gente jogou muito bem. E eu... Não. Eu não queria... Eu não queria... Eu tava querendo finalizar, mas... É muito complicado finalizar... Depois disso. Cris Brau, pelo amor de Deus, Cris Brau, quem jogou o quê? Eu acho que tudo isso daqui a gente tá sendo testado pelo Edu. Isso tudo aqui é algum tipo de prova. Alguma coisa vai acontecer depois que essa câmera for desligada. A gente só não tem ciência ainda do quê? É isso, gente. Depois de não entender nada do que o Cris Brau tá falando, de quem jogou e quem não jogou, né? Porque não tem... Cada um ano, né? A questão é... 50 mil likes aí para o vídeo do Portugal. Vamos ver se a gente consegue mostrar esse negócio aí. Viu bem, Portugal? Ó, mãe. Tô vendo, tá? Você passando esses vídeos pros outros aí. Não, você não viu. Você viu agora. Deus tá vendo, tá, mãe? Deus não tá vendo. Tá vendo, sim. Deus não tem acesso ao nosso WhatsApp aqui. Deus tá do teu lado. Você nem tá ligado, irmão. Ô, Mário. Graças a Deus que eu tenho que abenorar a cena agora. É isso, então, gente. Estamos indo embora aqui com esse áudio aqui de locutor de rádio. Fica com a musiquinha aí, que é dos finais do crédito. Fica no próximo vídeo, cara. É nóis. Tchau.